Queridas amigas advogados, prezados advogados, a mensagem a seguir foge um pouco dos meus usos e costumes. Porém, tudo na vida necessita ter posicionamento. Todos sabem da relação de amizade e profissionalismo que sempre tive com a Mara, vice-presidente da seccional da UAB Rondônia. É de conhecimento público, também, o respeito que tenho por ela e por todas as advogadas e advogados. Todos igualmente sabem que ela optou por romper publicamente comigo e a gestão que lhe deram. Tardiamente, passou a desferir críticas contundentes ao trabalho que nós, ela incluída, temos desenvolvido ao longo desses cinco anos e meio. É o exercício de um direito que a convivência democrática impõe, mais que aceitar defender intransigentemente. No primeiro momento, pensei que o desapreço à gestão que lhe deram ficaria confinado a ato isolado, sem prejuízo ao cumprimento da grande missão que nos foi confiada pela advocacia. Mas assim não tem sido. As manifestações públicas em redes sociais têm se somado reiterados atos institucionais que desafiam a autoridade da presidência. Uma autoridade que em nada me invaidece, mas necessária para que caminhemos no mesmo rumo o do compromisso por todos firmados com a advocacia, sob pena de instalar-se o império do caos. A representação da seccional, atribuição privativa da presidência, como determina nosso regimento, é desafiada diuturnamente, desde o mais singelo ato. Criou-se uma agenda própria, tal qual uma gestão paralela. Promove-se diálogo com outras instituições, propositadamente apartado da gestão que presido, e mais grave, em desalinho com as premissas que acreditamos. Enfim, são ingentes os esforços engendrados todos os dias para instalar uma segunda presidência, que avança vorazmente sob a legitimidade eleita cujo mandato está em pleno curso. O propósito, firme e desabrido, de corromper a autoridade da presidência da seccional, alcançou o seu ápice na última sessão do Conselho Seccional. Estando em curso, os trabalhos de votação dos processos regularmente pautados foram abruptamente interrompidos, única e tão somente para agravar a presidência e desafiar um singelo ato de representação da seccional materializado em petição. O compromisso que assumi com os meus pares, os quais generosamente enxergaram em mim, por duas vezes, as qualidades necessárias para presidir a seccional, não me permite conviver com uma presidência paralela e ilegítima. Até 31 de dezembro de 2018, a mim foi confiada a presidência da seccional de Rondônia da Ordem dos Advogados do Brasil. Um compromisso que hei de honrar e renovar, como tenho feito nos últimos cinco anos e meios, até o último dia. Fernando Maia, diretor tesoureiro da seccional, assume a presidência da Comissão de Defesa de Prerrogativas. Além de advogado experiente e combativo, Fernando tem relevante histórico de contribuição à nossa amada instituição e goza da mais absoluta confiança desta presidência, requisito que hoje, bem sei, é essencial para presidir o nosso altaneiro Tribunal de Prerrogativos. A revogação da portaria de nomeação alcança todos os membros atuais, mas registro, aqueles que desejarem manter o compromisso de servir genuinamente à advocacia, que são muito bem-vindos para permanecer. Que Deus nos abençoe a todos, nos dê força para novas conquistas e a sabedoria para que possamos fruir daquilo que legitimamente conquistamos. Um abraço fraterno.